Hoje, o pet shop da cidade tem um novo cachorro à venda! O problema é que ele é muito perigoso e acabou escapando! Ô papai, o seu Pimpadog parece um pouco estranho hoje! É, ele tá mais agitado do que o normal, é como se tivesse sentindo o cheiro de algum outro animal na região, eu sei lá... Pessoal, vocês estão sabendo da super mega ultra nova novidade da cidade? Hã? Hã? O que é que você tá falando, McFly? Que história é essa? É, tio cabeçal, eu não tô entendendo nada! Cês não viram o comercial? Tem um novo cachorro à venda na pet shop! Não, eu não vi isso não, eu quase nem assisto TV! Então deixa eu ligar esse negócio pra mostrar pra vocês! A pet shop de Supimpa City tem uma novidade pra vocês! Estamos sempre por dentro do que está bombando no reino animal! O Pinchesauro! Um cachorro mutante super fofinho! Mas cuidado, se você esquecer de dar ação pra ele, ele pode te devorar! Venha para a nossa pet shop e compre o Pinchesauro! Nossa, o Supimpa Dog tá nervoso aqui! Também esse Pinchesauro é assustador! Ele é gigantesco! Um novo monstro do jogo! O Supimpa Dog parece que quer um amiguinho! A gente podia adotar esse cachorro! Tá maluco, JPzinho! O Supimpa Dog não gostou nadinha daquele comercial, ele ficou assustado! Também é um cachorro muito perigoso! Se a gente tivesse um desse em casa, é a mesma coisa que adotar um Creeper, um Enderman, um Ender Dragon, sei lá! Ah, eu acho uma ótima ideia ter ele aqui em casa, porque ele espanta qualquer bandido! Já pensaram nisso? Eba, então vamos lá no pet shop ver ele! A JP Neia não vai gostar nadinha de saber disso! Mas pai, ia ser uma grande surpresa pra mamãe quando ela voltasse do salão de beleza! Na casa vai ficar mais segura, nenhum ladrão ou palhaço vai entrar aqui dentro! McFly, aquele cachorro não é normal, é um monstro mutante! Muito perigoso, que pode devorar tudo que aparecer pela frente! Hahaha, é desses que a gente gosta, né JPzinho? Isso aí! O que é que tá acontecendo aqui? Parece que o pet shop foi destruído! Olha pai, que até polícia e todo o pessoal da escola! O Pinchersauro escapou, a cidade corre perigo, ele é um monstro muito perigoso! Vocês viram alguma coisa? Não, eu não vi nenhum cachorro à solta! Vocês viram alguma coisa de tapizinho? Você viu algo? Não, até agora eu não vi nada, só o estrago na parede! Esse cachorro parece muito bravo, já me identifiquei com ele! Eu não tenho culpa, como é que eu ia saber que um cãozinho tão fofinho daqueles ia fugir? Rufinho, aquilo é um monstro! Quem me deu esse cachorro foi uma mulher fantasiada de bruxa! Ai, essa não, eu acho que eu sei quem é! E o que a gente faz agora? Por favor, voltem para suas casas e fiquem em segurança! Ou se não, vão acabar sendo devorados! Vocês escutaram o policial, né crianças? Voltem para suas casas agora mesmo! Eu ouvi dizer que esse cachorro pulou o muro da casa abandonada! Onde é que fica essa casa abandonada? Está perto da escola, mas ninguém tem coragem de ir até lá! Diz a lenda que lá vive todo tipo de monstro! Quem se arriscou a entrar, desapareceu para sempre! É, tudo isso aí é lenda! Agora voltem para casa, por favor! É isso aí pessoal, todo mundo de volta para casa em segurança! Chega de criar essas teorias malucas! Já se passaram 4 horas e até agora nada do cachorro mutante! Espera aí, que barulho é esse? Ai, ele está aqui! Ah, desliga essa TV! Você escutou isso, JP? O cachorro ainda está solto por aí! Sim, foi a reportagem mais assustadora que eu já assisti! Porque aquele repórter está perto da nossa casa, lá no pet shop! Não é muito longe não! É, com certeza! E o Supimpadog está tudo bem com você? Está pulando de um lado para o outro? Está agitado esse cachorro! Você acalma, Supimpadog! O que é isso? Nossa, parece que ele está escutando algum barulho! Para de gritar! Você vai acordar o estampezinho! Parou! Ei, parou, cachorrinho! Ei, para com isso! O quê? Não, não! Eu esqueci a porta aberta! Era para ter fechado a porta, para ficar em segurança! E agora, para onde é que o Supimpadog correu? Você viu? Ah, não sei! O que eu sei é que ele está correndo muito perigo, porque o Pintessauro está solto! Aquele cachorro gigante! Tomara que o Supimpadog não seja devorado! Ah, papai, que barulho era esse lá fora? Eu não consigo dormir! JPzinho, não sai de casa! O Supimpadog está perdido por aí e ninguém sabe onde ele está! Supimpadog, cadê você? Está preocupado? Ai, eu estou com muito medo! Essas horas, o Supimpadog já deve estar dentro da barriga do Pintessauro! Ah, Mcfly, eu acho que não! Ah, ele era um cachorrinho tão legal! Tinha voltado para o canal faz pouco tempo! É, se acalma, Mcfly! Olha para cá! Ah, o que foi, JP? Supimpadog? Espera, você está vivo? Só que ele não está nada bem! Olha só isso! Está todo sujo, machucado e andando devagar! Deve ter machucado bastante a patinha! É, tem razão! Primeiro, vamos entrar para dentro de casa, né? Porque é mais seguro! É, o Pintessauro está solto por aí! Vamos cuidar dos ferimentos do Supimpadog! Ai, tadinho, olha isso! Ele está dando até bancando para a casinha! Pessoal, está todo mundo bem? Digamos que agora até que sim, né, JP? Só que o Supimpadog, ele não está tão bem assim! Supimpadog, o que aconteceu com você? Ele foi lutar contra o Pintessauro! E é claro que não deu muito certo, né? Aquele monstro é 10 vezes maior que ele! Tadinho! Papai, passaram alguns dias e desde então o Supimpadog está bem diferente! Você viu? Não, eu não percebi nada! Então vem comigo que eu vou te mostrar! Ele está na esteira e está treinando, olha só! É mesmo? O Supimpadog está virando um atleta? Que engraçado! Ele colocou a bolachinha ali e está tentando pegar enquanto pratica esporte! É, será que ele quer uma revanche com o cachorro mutante? Contra o Pintessauro, uma revanche? Ah, eu não sei não, hein! Será que é por isso que ele está treinando então? Papai, o Supimpadog parou e está olhando para a gente! É mesmo? Por que ele está parado? Eu acho que ele quer uma bolacha? Será? O quê? Uou! Nossa! Uou! Ele está muito rápido, papai! É, pelo visto ficou super forte praticando exercício! Uou! Esse cachorro é um fleche! Com certeza ele está pronto para enfrentar aquele Pintessauro! Que barulheira é essa? Já está de noite, todo mundo dormindo e o Supimpadog não para de latir! Eu preciso descobrir o que está havendo! Supimpadog, se acalma! Você vai acordar o McFly que está dormindo em cima da mesa do Pintessauro! Enfim! Supimpadog! Ei, ei, ei! O que é isso? O que está acontecendo? O que foi? Eu também não sei, McFly! Eu também não sei! Olha esse cachorro! Ele está doido! Eu sei lá, mas a casa está tremendo! Parece um terremoto! O dinossauro deve estar por perto! É, são barulhos de passos! Eu sei lá! O que será que está lá fora? Eu estou com muito medo, McFly! Algo vai acontecer a qualquer instante! Ai! É o cachorro! Salve-se quem puder! O monstro entrou dentro de casa! Supimpadog, toma cuidado! O que está acontecendo aqui? Eles estão lutando! É a briga mais épica que eu vi em toda a minha vida! Olha isso! O Pinchersauro está apanhando muito! Que doideira! Esse cachorro é um atleta! Está vencendo um monstro mutante! Espero que isso fique tudo bem! Que o Supimpadog não se machuque! Olha só! O monstro está indo embora! Eu acho que você conseguiu vencer nessa revanche, cachorrinho! Nossa, o Pinchersauro está indo embora! Será que está tudo bem lá embaixo? Está tudo bem aí, pessoal? Supimpadog, tudo certo? É, por incrível que pareça, está tudo ótimo! Eu acho que o Supimpadog, mesmo sendo desse tamanhinho, colocou medo no Pinchersauro! É, tem razão! Mas o Pinchersauro continua rondando por aí! É, mas talvez vai demorar muito para ele aparecer de novo na nossa casa, né? Pessoal, a mamãe está brava ali em cima e quer saber o que está acontecendo! Fala para ela continuar dormindo porque a gente tem um longo trabalho de reforma pela frente! Eu preciso da ajuda de vocês dois! Essa não! Essa não! Ela falou que você vai dormir no sofá! É! Vai dormir no sofá! Ela tem alguma coisa a ver com isso! Ela tem alguma coisa a ver com isso!